Bom barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol. Sem entender nada pra ninguém, só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Quem foi campeão da Libertadores? O Grêmio, o grande Lanús. Eu e o Sormani dissemos aqui no programa, tem jogo contra o Real Madrid. Eu cansei de falar isso aqui. Tem jogo que vai dar jogo, o Grêmio não vai correr pra trás jogando contra o Real Madrid. Pra mim, foi uma grande decepção. Pois é. O máximo que o Grêmio conseguiu foi um pontapé do Jeromel no Cristiano Ronaldo, logo de cara no jogo. Uma bica no tendão daqueles, aquela injeção no tendão daqueles. Só aí é que o Grêmio encontrou o português. Pra mim foi uma grande decepção. Porque pra mim tinha jogo, o Grêmio tinha time. Imagina, sem Arthur pra escoltar. Claro, tinha time pra jogar. Tinha nada pra jogar. Tinha um jogador do meio campo que vai fazer todas as diferenças. Opa, opa. Se você tirasse... O Arthur saiu do Grêmio, vocês viram o que aconteceu. Sim, claro. Muda. Mas se você tira, por exemplo, o Modric do Real Madrid, é uma coisa. Se você tirasse daquele Real Madrid, o Cristiano Ronaldo era outra. O cara, o Cristiano Ronaldo do Grêmio era o Luan. Ah, eu discordo. O Andriel Souza... O Cristiano Ronaldo do Grêmio ali era o Arca. Era banco do Fernandinho. Fato. Você ia poder ir a banco do Fernandinho. O Andriel Souza manda... Eu acho que é pro Flavinho. Manda pra mim aí. Não, você já vai de novo, hein? Gente, o Rio de Janeiro tá acabando com esse cara, velho. O que aconteceu? Ele não dorme mais. Não? Nada, Vinho. Certo ele. Nada. Corta o dedo. Ainda vai estar escutando os barulhos. Você treinar hoje, Flavinho? Olha, o Andriel Souza. O Andriel Souza. Ele não fala diretamente pra você, mas eu interpretei que fosse. Você entende assim, né? Você quer que eu fale alguma coisa? Avise a torcida do Grêmio e do Flamengo que River e Boca estão ouvindo essa discussão. Quem pega o Liverpool? Quietinhos. Eles podem usar isso lá, claro. Afinal, não chegou ainda, gente. É o Flavinho, é o Flavinho. É o Flavinho mais legal, cara. Hoje em dia tá um saco. Olha, isso tudo, nós estamos fazendo um pouquinho de tempestade em Copo d'Água. O Grêmio tá fazendo um pouco. Total. Isso tudo é absolutamente normal, é comum. Eu acho até que tá... Nós estamos há quantos? Duas semanas do jogo? Duas semanas. Eu não tenho notado sequer a empolgação aqui no Rio. A gente mora aqui. A empolgação do torcedor do Flamengo hoje é com o Campeonato Brasileiro. Não se tem falado tanto assim. Quando chegar mais perto do jogo com o Grêmio, acho que a coisa vai começar. A esquentar. E é uma característica dos gaúchos, e aqui não vai uma crítica, vai uma constatação, apenas uma observação. É uma característica dos gaúchos acharem que o resto do mundo os afronta de alguma maneira. Que são os ossos com as nossas bombachas, nossas cuias de chimarrão contra o resto do planeta. E é uma bobagem, é uma infantilidade, né? É uma coisa... Tanto que se você observar os programas de esporte das rádios gaúchas, das televisões gaúchas, Ninguém está falando do Flamengo. Estão falando do Grêmio. Estão falando do Inter. Com razão. Com razão. E ninguém interpreta isso como soberba. Isso é um regionalismo. É assim. O nosso programa... É um programa nacional. É um programa nacional. Um programa de rede nacional. A gente fala mais de clubes de São Paulo e do Rio de Janeiro, inclusive porque estamos aqui, inclusive porque são clubes que têm dominado o cenário esportivo no Brasil, o futebolístico nos últimos anos. Sessão feita ao Grêmio campeão da Libertadores. Então, tudo isso é muito natural. Eu acho que tem um pouco de mimimi, mas tem muito daquela coisa do gaúcho, do sulista, de querer achar que está enfrentando o mundo. Até aquela faixa na torcida do Grêmio, que é como é que é, sirvam as nossas façanhas. Para de fumar, cara. Pelo amor de Deus, pô. Não, não. Ele boceja, ele engaça. Ele boceja, ele boceja. Vamos acabar com o planejo. E o tique dele. Isso tudo, isso tudo, isso tudo é normal. E ninguém interpreta isso como soberba dos gaúchos. O Guilherme Ferraz. O Guilherme Ferraz, o Flamengo não tem feito nenhuma brincadeira em rede social, que eu tenha visto, pelo menos. Nenhum da história do Cheirinho, a história do Cheirinho morreu. Ninguém vai falar nada. Olha, o Guilherme Ferraz. Se tem uma pessoa hoje no Brasil, e a gente encara isso também com naturalidade, que é marrento para burro, quando dá entrevista, é o Renato. É o Renato. Todos os dias ele esbanja soberba. Eu acho legal para caramba. Exatamente. Isso foi o que eu falei para o presidente. Como é que o Grêmio vai falar que o Flamengo está arrogante? Quem mais fala? Domingo acabou o jogo. Domingo não, sábado. Flamengo 1, Santos 0. Flamengo campeão no meio turno. Perguntaram para o Jorge Jesus. Ô, Mr., nós temos gravado aí, é só colocar. O Flamengo acabou em primeiro lugar no primeiro turno. Ele falou assim, e? Significa o quê? Nada. Não ganhei nada. Não vale nada? Não ganhei nada. É o título do simbolo. É o título do simbolo, que vale para vocês da mídia. Flamengo. Para a torcida, para nós aqui, não significa nada. Está muito contido até nisso. Também, lógico. Os combos que tomou nos últimos anos. Sim. O Guilherme Ferraz, agora eu interpretei, ele não fala, mas eu acho que é para o Mano. É para o Mano. Bom, veja, vocês agora estão se fazendo de vítima. O Grêmio está jogando em alto nível, já fazem três anos e vocês nunca... Faz, 30 anos. Escreveu, faz. Faz. Não, mas você corrige, né? Mas eu leio... Não, 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 não. Faz, faz. Veja, vocês agora estão se fazendo de vítima. O Grêmio está jogando em alto nível, já fazem três anos. E vocês nunca fizeram esse oba-oba como estão fazendo com o Grêmio agora. É, eu acho que é um equívoco seu agora e injustiça também com o Grêmio. Inclusive, até nesse ano de 2019, em determinado momento, a gente elegeu o Grêmio aqui como o melhor futebol do Brasil. É que o Flamengo, ele estava realmente ali se montando. O Flamengo, a partir do momento que ele traz ali Rafinha, Felipe Luiz e Pablo Mari, ele consolida o sistema defensivo que era vulnerável. Então, o Flamengo, ele passa a ser um time homogêneo. O Grêmio, cara, na boa, ele apresenta um futebol excelente diante das peças que ele tem, fato. Mas o Flamengo, pela qualidade técnica que ele tem, dos jogadores que o cercam, por exemplo, o Grêmio. Vamos lá. Se o Matheus Henrique não estiver no Bom Dia, quem que é o substituto imediato que pode repor a altura? O Grêmio não tem. Se o Everton não estiver no Bom Dia, quem que é o substituto imediato para repor a altura? Também não tem. O Jean-Pierre, quem que é o substituto imediato? Não tem também. Do mesmo nível, não tem. Agora o Flamengo, se ele não estiver, por exemplo, o Arrascaeta no Bom Dia, pode ter o Gerson. Se não tiver o Gerson, tem o Everton Ribeiro. Se não tiver o Everton Ribeiro, é o Bruno Henrique. Tem uma outra coisinha que é o Gabigol. Tem uma outra coisinha que o torcedor do Grêmio precisa entender. Nos últimos três anos, 17, 18, 19, os campeões brasileiros foram Corinthians, Palmeiras e Palmeiras. Nesses últimos anos, o Grêmio, em todos, em todos, abriu mão do Campeonato Brasileiro. É, exatamente. Então, o Grêmio não é assunto permanentemente, para nós, para a empresa. Mas nas últimas três Libertadores, o Grêmio foi nas três semifinais. Sim, mas os Libertadores não tem jogo. Não tem jogo toda semana, todo domingo. Não tem. Libertadores são quantos jogos para o time ser... Quantas datas são Libertadores? São 14 datas. São 12 jogos. 14 datas. O Campeonato Brasileiro tem 38. Exato. Tem Copa do Brasil. Quando tem Libertadores, a gente, claro, a gente dedica muito tempo aos clubes brasileiros que estão lá jogando, inclusive, principalmente aqueles que têm chances. Mas isso não acontece no resto do ano. O que nós vamos falar do Grêmio no Campeonato Brasileiro, por exemplo, esse ano? Que posição está o Grêmio? 13ª, né? Entendeu? Então, não é assunto permanente. O Grêmio não está voando no Campeonato Brasileiro, não está encantando... Como o Flamengo. Como o Flamengo, neste ano, está fazendo, né? Olha, o Paulo Valerini. Valerini? Eu leio críticas também. Muito bem. Leremos. Eu queria ler elogios, mas não estou conseguindo achar. Não, tem problema, não. Tem problema. Não, não, tem. Eu já olhei aqui. Tem bastante elogios. Aqui no meu, não. Benjamin Bach. Anota aí. Flamengo não vai ganhar nada este ano. Quero ver a cara do Sormani e de muitos outros comentaristas de diferentes canais que ou são clubistas ou são puxar sacos da grande massa em busca de audiência, deixando a coerência e o profissionalismo de lado. Paulo Valerini. O Flamengo tem... O Flamengo... Você quer dizer o que é coisa? Tem coerência tem que ser... Eu não entendi nada do que ele falou. Dá para você repetir o que ele falou. Você vai lá repetir? Ele falou que... Ele citou você, mas englobou a todos que somos incoerentes. Ah, está aqui. Benjamin Bach. Anota aí. O Flamengo não vai ganhar nada este ano. Quero ver a cara do Sormani e de muitos outros comentaristas de diferentes canais que ou são clubistas ou são puxar sacos da grande massa em busca de audiência, deixando a coerência e o profissionalismo de lado. Ou seja, estamos elogiando o Flamengo porque somos puxar sacos, porque o time do Flamengo é ruim, não está ganhando nada. Algumas pessoas têm déficit. O Maracanã vive as moscas. Não é líder do Brasileirão. Está jogando mal. Um time fraco, né? Só algumas pessoas... Eu acho que algumas pessoas têm déficit de audição, não é possível, porque faz 30 segundos, faz, viu, Benja? 30 segundos, quase 30 segundos. Não sou eu. Eu leio do jeito que o pessoal fala. É que a gente está falando dos feitos e o elogio ao time que joga também um futebol vistoso que é o Grêmio. Então, se você acha que o programa é clubista porque ele fala bem do Flamengo, então vai até um otorrino, vai até um otorrino a pessoa, fazer uma lavagem. Não, não, não. Porque a gente está falando bem do Flamengo. Não precisa apelar. A Paula, a Paula... Não, espera aí. Chega. Você não está batendo boca com os caras na rua, velho. Você não levanta a bosta, cara. A Paula, não, eu não caio. Eu não caio nisso aqui. Calma, calma. A Paula, miobi. Ela fala aqui, admite que o programa é pro eixo Rio-São Paulo que fica menos feio. Assista o programa todo dia e vocês raramente falam do Grêmio. Até mesmo em dia de jogo na Libertadores. O André Luiz. Pascoal, só para lembrar que quem começou a história de melhor futebol do Brasil foi o Renato. Quem é soberba é o Grêmio. O Grêmio Sombrio. Fala aqui, pelo tom de fala, ele se encontra... Ah, não dá para entender uma resposta para alguém. Wellington Fialho. Beija, debatemos Fly Grêmio. Agora vamos para o que interessa. Vamos de Corinthians. O Michel Parrin. O Micael Parrin. O Flavinho mandou bem demais agora. O Dom Iurino. Aí, Pascoal, fala do ingresso que o Flamengo colocou para o final da Libertadores antes mesmo de passar pelo Inter. Lembra? Qual que é a frase do filme? Não, Dani. Não, o ingresso dá sempre para o final. A frase do... É do hino do Rio Grande do Sul que é... Mas eles... Siram nossas façanhas de modelo a toda a terra. No Rio Grande do Sul também é obrigado a tocar o hino do Rio Grande, né? Todos os estados do Sul, toca o Paraná e o Paraná. Então, tudo bem. Existe essa coisa muito regionalista, esse... Isso chama-se tradição. Eu acho que... Tradição? Peraí, peraí. Peraí, peraí. Eu preciso chamar o WhatsApp para o Pascoal responder e falar. Vai lá. O Pipo não deixa o Pascoal falar. Fala aí, WhatsApp. Fala aí, galera do Foco Esporte Rádio. Mandar um recadinho para o presidente do Grêmio. O Flamengo ganha lá e ganha cá. Tá bom? A gente já está na final da Libertadores. O time do Grêmio é muito aquém do time do Flamengo. Lógico. Mata-mata, tudo pode acontecer. Mas o time do Flamengo oscila pouco. Vai ganhar lá e vai ganhar aqui. Se vier para frente, vai tomar 2-3. Tá bom? Abraço aí para a galera da mesa. Assisto vocês todos os dias. Tá? Abração. Obrigado. Esse é o torcedor. Claro. Ele não é dirigente. Não é o Gabriel que está falando isso. Não é o Jorge Jesus. O torcedor do Grêmio. Manda aí um WhatsApp do Sul. Gabriel Gabigol. Não. Não é um jogador. Não é um dirigente. Não é isso. É o torcedor. E eu ainda acho que é o seguinte. Quando o jogador fala, ele pode falar. Porque ele se garante depois dentro do campo. O problema dele é se garantir. Pode falar também. O jogador pode falar. Porque de repente ele vai se garantir dentro do campo. Aí o jogador vai conversar com o outro dentro do campo. É como diria aquele... Você não vai te boxejar aí também. Como é que ele é? Você boxejou também agora. Todo mundo viu. O primeiro jogo entre Grêmio e Flamengo será em Porto Alegre. Eu acho que tudo isso está sendo montado por uma grande pressão em cima do Flamengo. Está muito claro. Vocês estão notando o enredo? São duas semanas para o jogo. Primeira partida em Porto Alegre. Olha o movimento. Dá uma olhada no entorno da coisa. É claro que isso tem que ser... Isso está sendo feito para que o torcedor vá, lote a arena do Grêmio. Que é maravilhosa. É um estádio lindo. Que o Grêmio tenha condições de comprá-lo. Tomara que consiga. Será um grande feito do presidente do Grêmio. Será uma grande coisa. Mas tudo está sendo montado para que haja um grande público. Que o torcedor esteja motivado. E que o jogador do Grêmio entre em campo com sangue nos olhos para uma decisão como essa. Mas se não entrar numa semifinal de Libertadores vai entrar com isso. Só faltou o Pascoal falar o coração na ponta da chuteira. Vamos para o WhatsApp. Calma. Sossega ele. WhatsApp. Galera do Fox Sports Rádio. Melhor programa esportivo da TV brasileira. Sem sensacionalismo. Aqui. Muito chororô, hein? Muito chororô. Fazer o que, cara? Estou sentindo o cheirinho de 2009 de novo, hein? Mano. Músculos não boiam. Músculos não boiam. Músculos não boiam. Músculos não boiam. Ô, torcedor do Grêmio, tem que mandar o WhatsApp também. A profissão se separa do Flamengo. Cadê os do Grêmio? Vai que a profissão se separa. Avisar o Kojak ali, ó. Deve estar chegando. Hoje que está chegando. Ô, Kojak. Esse bagulho de cheirinho já deu uma zica para vocês, malandro. E, ó, se o Flamengo tropeçar no Grêmio, a culpa é sua. Porque você ressuscitou isso daí. A torcida do Flamengo não tinha falado de cheirinho. Eu acho que a gente tem que printar o rosto desse sujeito. A gente tem que printar o, ó, do torcida do Flamengo. Se der zica, ó, já sabe quem foi. Ô, Mano, você viu, por exemplo, a estratégia do presidente do Grêmio. Isso é uma estratégia. O Pascoal falou, é o tal do jogo falado. É uma estratégia. É uma estratégia. O que que fez o presidente Romildo Bolzano? Exatamente o que o Andrés Santos Sánchez faz no Corinthians. Ele usa a seguinte frase, ele usou a seguinte frase na entrevista. Nós somos os fraquinhos do Sul. Você acha que eles acham isso? Claro que não. Claro que não. Você acha que o Gaúcho se acha fraco? Óbvio que não. O Gaúcho se acha, e com razão, em muitas situações, o melhor de todos. E pode se achar. Pode se achar porque nos últimos quatro anos, o Grêmio é o melhor time de futebol do Brasil. Esse momento é do Flamengo. Então, quando o Romildo Bolzano vem aqui e diz, somos os... Abre aspas, que eles vão fazer em cana. Somos os fraquinhos do Sul. Fecha aspas. Isso nada mais é do que uma estratégia. É uma estratégia. Solta o Rojão e corre atrás da vareta. Exatamente. Cara, o futebol tá muito chato. Como André disse aqui pra gente ir no programa, o Corinthians não vai chegar. Hoje um dos principais... É, fala pela hora. Os que não têm mais dinheiro, o Corinthians não chega... Quem que é o favorito? É o Palmeiras, sem dinheiro. Sempre é o Palmeiras. É o Flamengo, que tem mais dinheiro. Mas não tem o dinheiro. Outra coisa, um dos principais dirigentes hoje do Flamengo, o Paulo Pelaip, é gremista assumido, formado na direção executiva do Grêmio, onde foi, inclusive, o diretor do Grêmio. O Paulo Pelaip, pô, sabe? Qual a chance hoje do Flamengo ter qualquer desrespeito com a equipe do Grêmio? Sendo que um dos braços hoje da diretoria do Flamengo é um gremista assumido. Não, não tem nada a ver isso. O cara é profissional, você tá maluco? Ele é o diretor de bola do Flamengo, ele não é gremista. Mas você vai jogar o Pelaip, agora parece que o Pelaip é presidente da torcida organizada do Grêmio. Peraí, você não confunda as coisas. Não, eu não, você tá falando, olha, tem um gremista de coração lá. Ele é um gremista. Ele é profissional. Mas, peraí, em nenhum momento eu estou dizendo que ele é o mau profissional. Tá bom, não, mas você chega lá e fala assim, gente, o diretor de bola do Flamengo... Não, mas você tá jogando o cara na cova dos leões. Não estou jogando ninguém em cova de leão. Ele é profissional. Não estou jogando ninguém em cova de leão. Ele é profissional. Não estou jogando ninguém em cova de leão. Não estou jogando ninguém em cova de leão. Coisa nenhuma. É a mesma coisa chegar um cara e chegar aqui na mesa e falar assim, ah, esse Benjamim é corintiano? Então, como então? Hã? Não é? Não pode falar. Pô, mas não pode. Deixa ele responder agora. Você joga um cara contra uma torcida. Não, eu não joguei ninguém em leão. Ele é profissional. Ele é o executivo do futebol. Pelo contrário. E se ele falar... Ah... Pelo contrário, estou dizendo que ele é uma figura extremamente importante hoje na diretoria do Flamengo. Agora. Ele, inclusive, já passou pelo Flamengo há alguns anos. Faz um ótimo trabalho. E tem toda a formação dele, administrativa, profissional, feita no Grêmio. Então, qual é a chance do Flamengo desrespeitar o Grêmio, sendo que um dos caras que estão hoje na diretoria do Flamengo foi formado lá. E tem um baita respeito pelo clube, que faz um trabalho lindíssimo hoje no Flamengo. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho que é uma baita confusão que foi feita por parte do Grêmio em achar isso. Repito, até pelo hoje... Pelo contrário, o Alexandre Matos no Cruzeiro. Ele teve toda a base lá no Cruzeiro. Não, no América de Mínio. No América. Não, mas... Não, mas... O Pelaipe é gremista mesmo. E não tem problema nenhum. E trabalha hoje no Flamengo. Então, qual... O Pelaipe é um profissional. Por isso que eu estou falando. Ele é profissional não torce. Não precisa falar que ele é gremista. Ele é profissional. Não precisa pensar nessa... O Pelaipe torce para o time que ele está trabalhando. O cara... Exatamente. O cara está trabalhando. Por exemplo, o cara que é o... É uma pitadinha... O pai do Gabriel do Flamengo. E o Gabriel... Eles já se declararam santistas. Ambos. O Gabriel hoje torce para o Santos? Claro que não. Mas o que ele quer dizer? O que ele quer dizer? O Gabriel hoje... Ele é Flamengo até o último fio de cabelo. Também pelo fato... E o pai dele também. O que eu faço e quero dizer é o seguinte. Também pelo fato de o Pelaipe ser um cara com ligações com o Grêmio... O Flamengo que tem se comportado muito bem, Olimpicamente, em relação aos seus adversários. O Flamengo é instituição. Não estou falando de torcedor. Respeita. O Flamengo respeita seus adversários. Também por isso, o Flamengo não vai ficar... Claro. E dando tiro no Grêmio, gente. É bobagem. E o Rogério Senne. O Rogério Senne e o pai do Rogério Senne são torcedores do Internacional. Quando eram lá para trás, jogaram Cruzeiro e Internacional. Não foram na Copa do... Torceiro para quem? O pai do Rivelino era palmeirense. O Rivelino era palmeirense. O Raí era palmeirense. O Raí era palmeirense. O Raí era que ele falou para mim. Eu tenho essa entrevista que eu vou guardar. Mas ainda que é mais um motivo para o Flamengo não desrespeitar. Exatamente. Será que o pai do Rogério então comemorou aquele gol que ele tomou contra o Internacional? Vamos para o WhatsApp. Vamos para o WhatsApp. Claro que não. Vamos tentar mudar o assunto para salvar o Pipo. Salvar você. Eu não. Você que está querendo confundir uma declaração. Em nenhum momento eu joguei ninguém contra ele. É porque da forma como você expôs, deu a impressão que ele falou pela IP que vai ficar feliz com qualquer resultado. O Flamengo ganhando ou perdendo. Ele chegou e falou assim, não, olha, ele é gremista de coração. Não é gremista de coração. O cara é profissional. Por isso que é um... O cara é profissional. O WhatsApp. O respeito ainda mais que o Flamengo tem e respeita o profissional que ele tem. O Pascoal tem razão. Tem hora que não dá. Fala bem já, beleza? Tudo certo? Aqui quem fala é o Luan, diretamente daqui de Curitiba, torcedor gremista. Eu queria uma opinião de Sormani, uma pergunta para ele. Eu acompanhei agora há pouco a entrevista do presidente Romildo Bozan. Onde ele falava sobre a soberba do Flamengo. Eu concordo com ele. Uma pergunta para o Sormani que ele falou que não há uma soberba da torcida do Flamengo. Como não? Tem faixas aí dizendo que vão ser campeão da Libertadores e tal. Que já ganharam. Que tem o melhor futebol do mundo, parece. Que ganharia o futebol português. Ganharia também no campeonato inglês. Seria entre os seis primeiros colocados. Isso é uma vergonha. Você compara o futebol daqui com o futebol da Europa. E o Sormani aí parece torcedor do Flamengo. Só fala do Flamengo, que tem o melhor time. E para mim, o jogo está em aberto. Eu acho que há muita soberba, tanto da mídia, quanto também da torcida do Flamengo. Tá bom, Benjá? Um abração. Eu sou fã de vocês. Fã do Pascual, eu, um fera. Como também do Felipe Facentano. Um abração. E o Pipo? Tem fã no Brasil inteiro hoje. É, eu não sei se eu disse isso, mas acho que não. Eu não falei que a torcida... Eu falei com o que ele falou na torcida. Não, ele falou que o Flamengo... Você falou que o Flamengo seria campeão português. O Flamengo é o melhor futebol do mundo. Eu também, eu falei. Que nós falamos... Eu falei. Nós noticiamos aqui... Eu falei também. O Flamengo poderia ser campeão em Portugal. Mas tudo isso, gente, é soberba do torcedor. Isso é soberba, é torcida. A torcida... Tem que se clicar em uma babaca de nós contra eles. A mídia, o Flamengo, a torcida, todo mundo contra a gente, o pobre, o fraquinho do Grêmio, que é um pouco do discurso do presidente do Grêmio, que é, de novo, é conhecido, não é novo isso. É uma tática. É o império do mal. É o eixo do mal. São Paulo-Rio. É uma estratégia. Exato. É uma estratégia. Esse coitadismo que existe no resto do país, é um negócio que é chato. É uma chatice. É chato. Só para terminar o que eu falava. É exatamente isso. Eu não falo. Quem fala isso é a torcida.